aqui tem uma pergunta interessante aqui Nilson Luiz, é porque o Bahia não muda o esquema de jogo, o esquema de jogo parece que está marcado, o Vitória vai marcar a sede de bola do Bahia, veja bem a questão do esquema de jogo do Bahia é uma determinação do grupo City né, o grupo City é que determina a forma de jogar jogo impositivo, jogo de construção jogo de toque jogo posicional, o Bahia tem que ter a bola, o adversário que se dane e se vire pra roubar a bola e as vezes o torcedor fica impaciente com os toques de bola mas isso é treinado, torcedor isso é feito pro Bahia ter a posse de bola, e o Bahia fez muitos gols esse ano com esse jogo tocado o elenco do Bahia foi construído pra jogar dessa forma se você jogar em transição roubou, corre todo mundo pra frente você pega uma equipe que faz a transição também no contra-ataque muito alto, você vai sofrer então, eu não tenho dúvidas né, que o Bahia de 2024 é um Bahia muito acima do Bahia de outros anos né, o Bahia já está na quarta de final da Copa do Brasil, o Bahia está aí na sétima posição já foi segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto então o Bahia esse ano já deu uma elevada no patamar técnico do time do nível subiu claro que o Bahia pode mais o Bahia pode mais mas eu gosto e é a modernidade né não se joga mais com chutão o goleiro vai bater o tiro de meia dá um chutão pro meio isso acabou isso pode ser usado em alguns momentos do jogo mas o jogo pra mim tá certo tem que ser tocado o elenco do Bahia tem qualidade pra fazer o toque de bola